Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo aqui Comprado que eu fiz De um ventilador Direto no canal do youtuber Produtos DJ Assistindo sempre os vídeos do canal Cliquei no link na descrição Fui direto para a página de vendas E efetuei essa compra Chegou aqui o produto dentro do prazo Até antes do prazo Chegou aqui na minha residência Em perfeitas condições Meu ventilador Então, super confiável Só você Na descrição, clica no link Vai direto na página de vendas E conclui a compra Quero agradecer o pessoal Atencioso Comprada extremamente perfeita E sempre vou Vou permanecer Sempre comprando com vocês Forte abraço, valeu galera Tchau 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 Tchau